E aí, pessoal? Aqui é o Matauera e bem-vindos, galera, a mais um jogo rápido, mais um vídeo que eu quero trazer vocês de um joguinho de estratégia, tática, que lembra bastante Into the Breach. Esse é um joguinho bem kawaiizinho, com duas personagens aqui de anime, basicamente, porque o autor desse jogo, galera, ele é um artista de mangá, se eu não me engano, ou de ilustrações pra Light Nova, eu não sei. Mas ele faz personagens no estilo, né, japonês, e ele decidiu fazer um jogo. É um jogo relativamente simples, galera, e bem baratinho, mas que eu acho que vai ser bem interessante pra quem curte jogos roguelite e jogos de estratégia. Esse vídeo aqui, galera, é um vídeo patrocinado pelo Catapult, né, então o desenvolvedor tá me pagando aí pra poder fazer esse vídeo, mas, obviamente, como sempre, eu sempre me interesso pelo jogo, e aí sim entro em contato com o desenvolvedor pra poder fazer esse tipo de parceria. Tetra Cube, galera, então, ele é um jogo de, como eu disse, roguelite e estratégia, eu vou continuar o cubo aqui que eu tava jogando, basicamente um cubo é uma run. É, ah, fala que eu... Ah, droga. Eu comecei uma nova run, legal, né, aparentemente, é, não... Eu não salvei, ou então você só salva quando você passa de andar, alguma coisa assim. É, mas eu estou aqui com as minhas duas personagens, e em cada sala que a gente entra, é basicamente um andar, ou tipo uma... É, um andar em certos, por exemplo, Slay the Spire. Ah, em cada sala que a gente entra, a gente tem certos inimigos ou certos desafios pra poder fazer, e a gente tem que progredir até a gente chegar no próximo andar, né, e continuar investigando o cubo misterioso que apareceu aqui, a história é simples, né, tipo, sei lá, a gente... Nós somos dois investigadores, e a gente precisa investigar as coisas misteriosas que estão acontecendo aqui nesse cubo. E tem umas pessoas estranhas, uns... É, uma... Fala? Uma organização misteriosa por trás das coisas. Aqui, a gente só tinha uma coisinha extra ali que eu peguei, né, pra poder, é, dar algum recurso pra gente, mas... Toda vez que a gente termina uma sala, e mesmo antes da gente pegar aquele item lá, a gente já podia passar pra próxima sala. Toda vez que você passa pra uma próxima sala, essa personagem aqui, ela é uma androide. É... Se não me engano, é. Essa aqui nasceu a partir de uma manipulação genética, e essa outra aqui é uma androide. Então ela precisa de bateria pra andar. Por causa disso, toda vez que você passa de sala, ela gasta um de bateria. É... E a gente vai começar a perder HP, toda vez que a gente passa de sala. É... Então, eu tenho que tomar cuidado com a minha bateria aqui pra poder explorar as coisas da melhor maneira possível, antes de eu começar a perder vida, né. Mas a gente, pelo menos nesse primeiro andar aqui, vai achar bastante bateria. Então ele tá falando aqui que tem munição experimentada, desenvolvida, e ele normalmente me dá algum item aqui. A gente tem cartucho de shotgun ou granada. E a gente vai encontrar esses itens que eu selecionar aqui, a gente vai começar a encontrar deles nesse andar. Eu não passei de andar ainda, mas eu acredito que no outro andar a gente talvez possa pegar outros itens um pouco diferentes. Eu vou pegar a granada, eu acho mais interessante. E agora, no caso, eu vou equipar o item na... Nessa personagem aqui. Porque ela é a única que pode usar esses itens. A outra personagem, ela não tem ataques. Ela só pode manipular as coisas de forma indireta. Por exemplo, ela pode hackear um robô pra gente. Ela pode puxar alguém. Ou ela pode curar, tanto ela quanto a outra personagem. Mas ela não tem ataque direto. Já essa outra personagem aqui tem. Ela tem um ataque direto e ela pode usar essas armas. Eu achei interessante essa dinâmica. Porque a única que pode realmente causar dano direto é essa personagem, a Dio. Enquanto a Nate é mais uma personagem de suporte. E a interação delas com o mapa, com os inimigos, vocês vão ver que lembra bastante Into the Breach pra quem já jogou isso aí. Tá, aparentemente aqui a gente tem três personagens amigáveis, né? Vocês estão... Espera, você é uma caçadora. Eu fui atacado agora mesmo. Estou muito calificado. Não consigo ir tão longe. Quer me ajudar? Poderia me emprestar um nanobot pra curar meus ferimentos? Nanobot é isso aqui. A gente vai dar um pra ele. E ele vai dar o que de... Quero te dar algo como retribuição, mas não tenho nada. Valeu. Valeu, falou. Muito obrigado. Bom, aqui o movimento é irrestrito, tá? Mas quando tem combate pra fazer, cada personagem só pode mover uma quantidade de pontos aqui. No caso, eu vou usar aqui só pra atacar. Essas coisas que brilham dão itens pra gente. No caso aqui vão ser 10 de bateria. Como eu disse, pelo menos no começo aqui a gente vai encontrar bastante bateria. Então a preocupação de movimento, a princípio, não é muito grande. Só que você tem que levar em conta também que essa bateria aqui, ela não é só usada pra você mover. A gente também vai usar ela pra... É... Comprar certas outras coisas mais pra frente. Qual seria a motivação do Cubo pra poder estar fazendo isso? Você acha que o Cubo teria algum tipo de inteligência? Tá. Aí ele vai ficar falando do Cubo, enfim. A história. Eu não tô muito interessado não. Você pode ver que, tipo assim, a fonte, o jogo é bem... É... É um projeto de uma pessoa só, sabe? Mas eu gostei muito da mecânica do jogo. Como eu sou fã de jogos estratégicos simples que são... Que abrem possibilidades táticas. Mas realmente o jogo é bem... Não diria... Não é amador, né? Mas assim, as fontes e tal... A interface do jogo poderia ser um pouco mais polida, na minha opinião. É... Eu quero um combate aqui pra mostrar pra vocês. Mas enquanto a gente não encontra isso... Vem pra cá. Você pra cá. Essas coisas aqui sempre estão... São munição, normal. Sempre não, mas normalmente são munição. Você, ó. Vou usar essa habilidade aqui... Pra poder... A única forma dela causar dano direto é assim. Então você tem que puxar itens, né? Você tem que puxar as coisas pra poder... Pra poder fazer dano. Você pode ver aqui que o lugar que você... A rota que você leva... É, influencia muito. Porque pra chegar nesse quadrado aqui que eu não explorei ainda... Eu vou ter que voltar pra esse e depois desse. Então a gente vai gastar 2 de bateria pra mover pra cá. Então, é... Você tem que tomar cuidado pra não... Ter que voltar muito os painéis de uma vez e gastar, sei lá... 10 de bateria de uma vez. Pode ser complicado. É, vem aqui e puxa esse robôzinho. Você fica de... Cá. E vamos esperar. Vamos passar o turno. Ver o que eles vão fazer. Acho que ele não chega aqui. Ah, droga. Ele tem ataque à distância. Esses carinhas ficam aqui. Eles têm o turno deles, né? Tipo agora. Mas... Eu vou tentar hackear. Ah, não dá. Não dá pra eu chegar lá. Jill, você... Isso aqui só faz um dano. Vou ter que levar um dano extra aqui. Infelizmente eu vou levar um ataque de volta, né? Não, 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 não. Não, 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 não. É, ele atacou ali. Boa. Move a... Eu não sei se esse bichinho, ele... Acho que ele explode quando ele morre. Acho que aqui não consigo fazer... É, não consigo fazer o dano. Tem que passar. Ele vai atacar o carinha ali, mas o carinha vai sobreviver e depois o carinha mata ele. Sem muito estresse. É, e a gente ganhou um item como retribuição desse soldado. Acredito que a gente vai ganhar esse item sempre que a criaturinha aqui viver, né? 10 de bateria. É, agora já não dá pra fazer dano com você, né? Corre ali. E... Tomara que tenha um pouco de bateria dentro. Aí, é, uma bateria, mas tá bom. Ah, vamos pra cá. Três baterias pra mover? Ah, porque aqui não tem porta. Eu vou continuar aqui. Tinha a possibilidade de ter essa outra porta. Estive estudando esse cubo por um bom tempo. Pode ser classificado como uma forma de vida de silício. Eu vou... Apertar a contra pra segurar aqui. Quem quiser saber sobre o cubo... Né? Ó, aqui é a saída, será? Tá vermelho? Será que vai ter inimigo ou é a saída? Ah, tá. É a saída. Só que eu preciso achar o cartão do elevador pra poder sair de cada andar. Ah, isso aqui é uma impressora 3D. Aqui, a gente pode usar a bateria, que é o nosso recurso pra mover. A gente pode usar ele pra construir certas coisas. Então, a gente pode construir o nanobot, que é o que vai recuperar a nossa vida. Pode construir o item, que no caso aqui é a granada, né? Pode construir um módulo de enfraquecimento. Interessante. Esses módulos que tem essas quatro setinhas em volta aqui, tipo esse aqui, esse e esse, só podem ser usados pela Nye. A Dio pode usar os outros, né? Ah, o que é esse 4 de bateria aqui? Ah, eu posso desmontar pra fazer bateria. Tá. Mas eu quero fazer núcleos. Esses núcleos são bons pra gente upar as coisas. Então, eu vou fazer 6 aqui. Tá bom? E aí, a gente vai upar essa faquinha pra dar mais dano. E eu vou upar... Ah, esse módulo de hackeamento também. A faquinha não tinha upado, não. Ela tem que aplicar. Beleza. Então, agora a gente pode hackear inimigos mais fortes. Falando nisso, você pode curar aqui, porque cura 2, né? Então, já vamos deixar 100% curadinho. E vamos continuar movendo aqui pra explorar. Agora, meu ataque causa 2 de dano. Detalhe que não importa quem pegar o item, tá? A granada vai pra quem já está com a granada equipada. Eu vou tentar hackear aquele robô. Aquele carinha ali, se não me engano, ele chega do lado e explode, alguma coisa assim. Vem pra cá. E você aqui? Infelizmente, eu não consigo atacar. Agora, eu vou ter que passar o turno. Ele explode direto. Com o robôzinho, fica mais de boa da gente... Eu só não queria que você levasse mais dano, né? Pra eu usar o ataque... De hackeamento, eu teria que... Eu tenho que ficar do lado. Ô, louco! Achei que você ia atacar o carinha ali. Infelizmente, ele te atacou de volta, mas tá bom. Usa o hacke aí, nesse cara. O hacke tira um de vida. Como você pode ver. Mas... Eu posso curar ele? Ah. Oi, eu posso curar. Vem pra cá. Detalhe que, pra curar 2 de vida, eu preciso de 2 Anobots, né? Então, tem que... Eu tenho... Não posso ficar... Completamente... À vontade, dependendo da cura, né? Uau. E agora, eu posso levar esse carinha. Enquanto ele estiver vivo, eu posso levar ele pra onde eu for, né? Nas salas que eu for. É... Então, é o seguinte. Vem cá, dá uma porrada em você. Porque sua porrada não empurra. A sua porrada empurra. E aí, eu acho que ele explode. Boa. E causou dano ali direto. Você vem pra cá. Eu vou hackear aquele outro robô, se possível. Eu não sei se tem algum limite de hackeamento. Sei lá. Ah, só posso ter um robô hackeado por vez, mas... Ai. Boa. Eu espero que não tenha problema. Ah, só gasta 2 de bateria pra hackear. Eita! Aquele lá, perdi o controle dele. Putz. Bom. Vamos tentar fazer o seguinte. Vou ter que jogar uma granada aqui, provavelmente. E assim como o Into the Bridge, quando você força o inimigo a bater contra outra coisa, esse inimigo leva um dano a mais. É, usei esse ataque. Detalhe que eu acho que você não moveu ainda, né? Então, desce aqui. Ai, eu esqueci que ele tem ataque à distância. Not good. Seu movimento é ínfimo. Move pra trás e ataca à distância, porque aí... Ah, ele vai poder atacar por lá. Quer ver? Bloqueie aqui, porque se ele atacar esse robô, não tem problema. E você vai ter que curar... Nossa queridinha personagem. Nosso personagem queridinho. Quer dizer, nossa querida personagem. Aí eu pensei, ah, vamos falar kawaii e vou falar queridinha. Mas queridinha personagem é muito estranho. Vou falar. É... O negócio é que eles não movem... Um bloqueia o outro, da... Bloqueia o movimento do outro. Você vai ter que chegar aqui e puxar esse carinha. Pra causar um de dano. E você dá a porrada final. Pega a bateria. É que não adianta nada. Não sei por que eu movi tanto. Esse armário tem muita vida, né? Chega aqui, vamos pegar. E tomara que tenha... Ah não, acho que aqui não... Nunca tem... Cartão. Ah, achamos o cartão. Legal. Então agora a gente tem que... Tem que voltar. Pra cá. Tá dando... Não sei se é um V-Sync. Ou se é um efeito da tela, sei lá. Eu vou voltar pra cá. Gastar cinco baterias pra mover. Mas eu vou fazer... Uns dois... Três desse. E só. Porque o outro é muito caro pra fazer. E agora a gente vai sair pro próximo andar. E aí, sucesso. Então assim, a essência é um roguelite. Você, cada run, tem um mapa. Eu não sei se os mapas... Bom, eu imagino que os mapas são aleatórios, né? E cada run te dá a opção de descer mais... Mais fundo no labirinto, sei lá, né? Pra desvendar os mistérios deste... Deste cubo misterioso que apareceu. Vamos jogar mais um pouquinho nesse andar. Ué, aqui não tem nenhuma saída. Ah, tem. E aí... Tem nada brilhando aqui, né? Mas eu acho que já deu pra pegar... Nossa, agora tem um desafio um pouco melhor. Infelizmente são os mesmos inimigos. Eu queria ver se mostrava algum inimigo diferente pra vocês. É... Vem você. Esse carinha aqui parece um pouco melhor. Ele é avançado, tá vendo? O dano dele... Que esse aqui é o hack? É, o hack dele é dois. E... Ponto de ação. Ele usa o mesmo... Ah, não. O cartucho dele agora dá dois de dano. Agora tem que tomar bastante cuidado. Eu posso tentar jogar uma granada. Só que aí como que eu faço pra... Não, Google, tô falando com você não. É... Se eu jogar uma granada lá, aqui no meio dos dois... Vem pra cá. Vem aqui. Se eu jogar... Droga. Era pra você ter ficado ali, né? Você era pra ficar aqui. Ah, ainda pode mover, tá certo. Pensei que eu tinha calculado errado. Puxou, boa. Bombinha. Infelizmente... É... Esse carinha vai usar o ataque dele. Mas... Bom, vamos torcer pra ele não conseguir atacar a Dio, né? Atacar só o... Só o robô. Esse robô, infelizmente, vai atacar aquele robô. E nesse caso aqui... Eu acho que se eu usar a faquinha, eu já mato, né? Não, quase. Minha faquinha... Não tá melhorada, não. Dois de dano, pô. Por que que... Ah. Ué. Tipo, como eu bati contra aquele carinha, eu esperava... Que ele levasse três de dano. Não dois. Opa, já? Que da hora. Já achamos o cartão. Agora eu tenho que achar o elevador, né? Mas ainda assim... O cartão, pelo menos, você tá encontrado. É... Eu preciso hackear alguém logo. E o negócio é que, pra hackear... Eu tenho que levar em conta... O custo-benefício. Opa! Que arma doidona é essa? Tem que levar em conta, tipo, o custo-benefício, né? Porque eu não posso hackear... Alguém que esteja muito fraco. É... Porque, tipo assim... E eu tenho que levar em conta que... Hackear eu também vou perder... Vou tirar um de vida da... Da unidade que eu tô tentando hackear. Eu vi um robô parecido com uma luta... Lula. Mas não consegui derrotá-lo por causa do seu escudo. Eita. A gente vai ter inimigos com escudo agora? Bom, eu sou Zé Lutin, vocês já sabem, né? Então eu não aguento ficar sem pegar... Pelo jeito... O tipo de arma que a gente escolhe lá no começo... É o benefício que a gente vai ter durante a run, né? Eu não sei... A gente parece que não tem outro tipo de... Que a gente vai estudar aquilo ali. É... Parece que não tem um segundo tipo de... De cartucho, sei lá. É uma raiva que eu não posso arrastar esse mapa aqui com o mouse. 3 de bateria se mover. A gente tem bastante bateria. Esse carinha é novo. Solid Cleaner. Um robô de segurança é Biped. Você encontrará poucos desses devido ao seu custo elevado de produção. Ele dá um dash... Com um ataque no final. Entendi. Então, o ideal... Ele só move em linha reta, será? Por exemplo... No caso dele, eu acho que o ideal é a gente ficar... Fora de alcance direto. Pra ele não conseguir andar em linha reta. Mas nesse caso aqui... Se eu usar uma granada, ele não morre. Se eu usar a faquinha, eu acho que ele não morre também. Deveria morrer. Eu não posso upar, né? Mas eu também não tenho núcleos aqui pra upar. Ai, eu não tinha visto esse cara, velho. Nossa, ainda vou levar dois de dano aqui. De graça. Ó, um. Ué, você não é o cara... Não, eu achei que ele... Achei que fosse o cara mais forte. Ainda bem. Se fosse o cara mais forte, eu tava muito ferrado. Vou dar uma curada básica. Outra curada básica. E... Por enquanto é só. Vamos ver se eu fecho esse andar rapidinho. Vocês estão... Espero ser uma caçadora ou fetacada agora mesmo. Consegui que o lanche sozinho. Nanobote procurar ferimentos. Vamos ver se ele vai me dar zero de nada? Não tenho nada, obrigado. Valeu. Em resumo. Não confie nas pessoas aqui. Nunca dê nenhuma ajuda pra elas. Porque elas nunca vão te ajudar de volta. Mentira, né? Não necessariamente você precisa ser tão egoísta. Mas... Pô, num joguinho desse... A gente tem que levar em conta... Esses conceitos de egoísmo e altruísmo são muito elevados, não é mesmo? Eu tenho que ter alguma coisa de troca. É o robôzinho de ataque que tá ali de novo. Cleaner. Ah, esse aqui é uma versão evoluída dele. Eu não achei que esse cara aqui é um robô de... Porque cleaner é um robô de limpeza, sei lá. Eu vou tentar hackear esse carinha. O problema é que... Eu vou ter que ficar aqui. Faz assim. Vem pra cá e você puxa essa caixa. Porque aí, esse cara não consegue atacar lá. Eita, não contava com isso. Mas tudo bem. É a vida. Hackeia ele. Boa. Daí você pode usar esse step aí, especial. Esse step, ele dá mais dano... Se você se mover antes do... Não. Pelo menos empurra ele, né? Só que eu queria mais armas, né? Eu queria achar movimentos... A mais pros nossos personagens. E principalmente achar... Faz assim. Puxa você. Move pra cá. Usa a granada. Não vai matar aquele carinha. Eu tava na esperança de que matasse. É estranho que... Parece que o efeito do dano... É no máximo... Um. Não, mas... Deveria ser um mesmo, né? Tá, puxa. E aí você... Opa! Usa o ataque. Aqui. Oh-oh. Tudo bem. É a vida. Tem um negocinho ali. Vamos ver se eu acho... Alguma arma diferente. Boa. Mais granadinhas. Bom. Não achei o... O elevador, galera. Vamos usar duas baterias só pra ver se não tá aqui. Eita! Engenheiro. Drone de manutenção. Mano, tu tensão. De naves. Ele possui um tentáculo positivo, outro negativo e um tentáculo de comunicações. Ele tem uma descarga elétrica. Ah, ele é um robô, ó. Será que eu vou poder ter um ataque elétrico com a Nye? Não. É... Vem hackear esse carinha. Nossa, mas achei que ia perder dois de vida. Vem atacar esse... Ai, não dá o alcance. Ah, agora dá o alcance. Ah, a proteçãozinha dele é tipo, é como se fosse um de HP extra. Eu achei que ia reduzir o dano, alguma coisa assim. Ai, ai. Só não fica na frente e eu vou agradecer, friendly. E como seu ataque é de dois, tomara que ele não exploda dano. Aê, 4 HP. Então, a vida extra dele... A vida que sobra é a bateria que a gente ganha no final desse combate. Não tá o elevador aqui, a gente teria que investigar um pouco mais pra achar esse elevador. Mas, galera, eu acho que já deu pra ter uma ideia do jogo. O jogo é baratinho, dê uma olhada nele lá na Steam. Ele tá... 14 reais. Fica de olho aí no game, se você se interessou. E, claro, se você curtiu o game, galera, o link... O primeiro link tá na descrição aí. Se você clicar nesse link, você vai direto pra parte do jogo. Se você não quiser comprar o jogo agora, pelo menos coloque na sua lista de desejos. E só de clicar no link, você já me ajuda com os desenvolvedores. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e até os próximos vídeos. Falou!